Fala galera, tudo bem? Com vocês aqui quem fala é o Diego e serem bem-vindos ao canal Android Zero Gamer. Seguinte galera, acabou de sair um novo jogo de Naruto para Android. O nome do game é Battle of Shadows e eu acredito que não seja lá um jogo oficial. Mas de qualquer forma é um novo jogo mobile do próspero Naruhaito. Eu estava dando uma olhada no jogo e ele parece muito top. Na ideia ele lembrou demais aquele jogo incrível do Naruto Mobile que infelizmente ficou preso lá na China. E uma das coisas mais legais desse jogo aqui é que ele já está todo em inglês e não tem nenhum mistério para você conseguir jogar. É só baixar pelo link que eu vou deixar para você na descrição e começar a se divertir. Bom galera, então agora que eu já expliquei tudo, sem mais enrolação, bora começar a nossa aventura. Então a gente vai ter aqui Naruto e Sasuke. Beleza, dei uma adiantadazinha nas falas porque... Não é algo que a gente vai abordar tanto nesse vídeo. A gente quer mais saber de gameplay e mostrar o jogo para vocês. E olha como isso aqui está massa, mano. Aqui a gente vai fazer a nossa escolha, cara. Então a gente pode escolher o Sasuke ou o Naruto. Eu vou escolher o próspero e o Naruhaito, velho. Beleza. E olha, já está na batalha já. Tome Sasuke, receba. Caraca, moleque. Maneiro, hein. Especialzão. Top. Galera que sempre quis jogar aí, ó. Aquele Naruto Mobile que nunca veio para cá. Olha esse jogo, rapaziada. Receba, Sasuke. Eu só acho, galera, que alguns sons eu vou ter que remover por conta de direitos autorais, mano. Olha. Tá, beleza. Aqui eu acho que a gente já vai começar as missões, né? É isso mesmo. Primeiro desafio aqui. Então vamos ver como é que vai ser o decorrer do game, né? Já deu para ver que o estilo de combate, né? É na pegada do Naruto Mobile mesmo. Bem legal. Ah, já estamos na pegada do Shippuden, pô. Aí sim. Tem umas cenazinha que eu não sei se vai dar para passar, mano. Talvez vai ser barrada pelos direitos autorais. Mas quando vocês forem jogar o game, vocês vão ver que está bem imersivo. Ó. Caraca. Top, hein? Vem para cá. Vem para o meio aqui, galera. Para eu poder fazer uma play de exibição maneira para a galera, pô. E aí, pô. Só vamos. Tem uma defesazinha aqui. Está faltando um pulo, né? Ah, já até mostrou para defender mesmo. Essas ultimates são maneiras, moleque. Nossa, foi só um Rasen Shuriken. Já acabei com os caras, mano. Começa bem tranquilo. E vamos de missão. Ah. Conforme a gente vai jogando, vai liberando mais comandos. Na primeira fase a gente só tinha uma defesa. Agora a gente também tem o dash, né? Além dos comandos de combate, é claro. Toma. Recebam. Nossa, ficou uma pegadazinha beatmap muito top, né? Vem, Sakura. Vem. Vem para você ver o negócio. Será que tem PVP aqui, mano? Deve ter, né, cara? Acho que vai ser bem legal, hein? Macetei a Sakura no cantinho, mano. Ó, agora a gente vai vir para a parte de recrutar a personagem, né? E aí vocês vão ver que o jogo, ele vai ter uma pegadazinha de gacha, né? Só tomem cuidado, galera, que esse jogo aqui não é um jogo oficial, tá? Então, assim, joguem um game, se divirtam, mas tenham cuidado com essa partezinha de gacha, né? De gastar dinheiro no jogo, porque por não ser um jogo oficial, ele pode ser derrubado a qualquer momento, tá? A animaçãozinha do Summon tá maneiro, hein? Tá maneiro, hein? Tá, peguei a Sakura. Aí a gente adiciona, ó, a gente vai poder ter até três personagens, né? Legal que o jogo vai ter uma pegadazinha de modo história, né? Isso é bacana. Ó, acabou de liberar aqui um alto, né? Então, é algo que sempre divide opiniões, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu acredito que isso acabe deixando o jogo um pouco genérico, mas também, assim, acredito que vão ter funções e coisas repetitivas, algumas missões, assim, que, para você não se cansar, né, pode usar o alto aí, tá? Deixa o comentário de vocês aí, o que vocês acharam disso. Eu vou desativar porque eu quero é jogar, né, meus amigos? A Sakura, ela joga sozinha o tempo todo, tá, galera? Deixa eu ver se eu consigo trocar... Ah, eu consigo, ó. Eu consigo trocar o domínio do personagem principal. Caraca, o Sasuke já... Chegou chegando aqui, mano. Caraca, deu... Foi pra cima do Naruto com tudo. Vamos ver o especial da Sakura. Levanta. Toma. Errou, mano. Que droga. Nossa, eu quero trocar pro Naruto. O Naruto tá apanhando pra caramba lá, velho. Boa, finalizamos. E é isso, galera. Acho que... Já dá pra finalizar por aqui. Deu pra vocês verem um pouco da ideia do game. É maneiro, divertido, gostosinho de jogar. Pra quem sempre quis jogar aí, cara. Naruto Mobile, né, que nunca veio pra cá. E tem uns métodos de login aí com o chat, esse tipo de coisa. Cara, esse jogo aqui, acho que é bem interessante porque... É só baixar e jogar. É só baixar e começar a se divertir. O jogo... Tá bem bacana. Tá com os efeitos legais. A jogabilidade também tá muito legal. Acho que vai dar pra se divertir bastante aí com esse... Novo jogo aqui do Naruto, tá? Só uma observação, né, que eu tinha feito pra vocês. Que ele não é um jogo oficial. Então, muito cuidado aí. Na hora... De gastar algum dinheiro no jogo, tá? Calaca, mano. O bagulho aqui não acaba nunca. Que loucura, hein? Já recebe aí. Toma as costas. Boa. Então, galera, basicamente é isso. Deixa aí, cara, o teu comentário. O que você achou do game. E, é claro, não esquece de comentar também o que você achou do vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não for inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa aquele like. E valeu!